e isso que gera um reembolso muito baixo e é assim que eu faço pra conseguir IPLR de qualidade Ei, tá procurando como viver na internet mas parece que todo mundo consegue menos você? O problema é que essas estratégias secretas surgindo toda semana só estão te distraindo Entender como funciona o digital e usar um método que já tá validado é o que vai te dar ganhos consistentes E no curso desse cara, você aprende isso Pra saber mais, primeiro link na descrição Uma coisa que eu percebo, Kaique é que quando a gente vai olhar até mesmo a sua conta aqui na QB5 você tem uma taxa de reembolso e chargeback muito baixa o que tá diretamente ligado à qualidade de produto Então, eu acho que isso passa por essa preocupação de conseguir desenvolver um produto que é bem feito que pega de um local que é pioneiro, como é o caso dos Estados Unidos Então, como é que você alinha essa estratégia de criar produtos que são produtos de qualidade mesmo em um mercado que às vezes, como você falou tem muita gente que gosta de enganar e tal Vamos lá Isso é uma preocupação de muita gente Talvez seja até uma preocupação de quem tá assistindo agora pela primeira vez Pode estar soando que a gente vende produtos que não são bons mas como vocês ouviram um próprio membro interno da plataforma disse que as minhas taxas de reembolso são baixas E como que eu faço isso? Basicamente, você precisa saber de quem você compra Assim como existe um imóvel ruim existe um imóvel bom Tu aluga um apartamento ruim Tem goteira, o ar-condicionado não funciona Tem um apartamento bom Com o ar-condicionado funciona Não tem goteira e cheira pétala Cheira flor Então, o PLR é a mesma coisa Tem site que vende PLR ruim Tem site que vende PLR bom E aí que tá mais um segredo Eu sei os melhores lugares pra você conseguir um bom conteúdo E a grande sacada disso daí é você não fazer o óbvio É você não comprar onde todo mundo compra E além de não só comprar onde todo mundo compra É você não se contentar apenas com o conteúdo comprado O teu cliente merece mais que isso Então, todas as vezes que eu compro um conteúdo Eu penso em como complementar aquele conteúdo Pra ele ficar mais prático, mais aplicável E trazer ainda mais resultados pra todas as pessoas que comprarem Legal E como é que eu faço esse filtro de saber Aonde eu devo procurar um PLR Que não seja num lugar onde tá todo mundo procurando? Aí que tá Lá nos Estados Unidos Eu me refiro a quando você começa a procurar Eu te dou certeza Que o que tem muito valor Não está tão exposto Então, tem que realmente procurar bastante E como eu faço essa pesquisa? Basicamente, eu procuro pelos sites Que estão não tão ranqueados No Google Então, você vai procurar lá, por exemplo PLR, weight loss PLR course E se você ver os top 20 sites Cara, ali é uma parada que todo mundo compra Weight loss, pra quem não sabe É perda de peso Então, os ebooks de emagrecimento ali Todo mundo compra Não tem problema todo mundo comprar Porque o que eu quero dizer com isso é Se é muito famoso Talvez não tenha tanta qualidade assim E qual que é a lógica? Eu vou lá pras últimas páginas O ouro tá escondido, né? Exato É essa a ideia que eu quero passar pra vocês O ouro está escondido O ouro é um segredo Entre aspas Então, eu vou lá pras últimas páginas Procuro pelos conteúdos Avalio Peço avaliações Vejo as avaliações de outras pessoas Que já compraram Vejo quantas páginas tem Vejo se bate com a minha promessa Então, eu não prometo alguma coisa Que eu não consigo cumprir Então, por exemplo Eu crio a minha promessa E adapto a minha promessa Pro produto Ou vice-versa Se eu faço uma promessa Por exemplo Ah, emagreça com dieta E eu vejo que não existe Nenhum produto no mundo Sobre dieta Eu altero essa promessa Antes de comprar o produto Agora, se eu vejo Putz, esse daqui é um produto muito bom Dieta japonesa Ah, legal Vou fazer uma VSL pra isso Vou fazer uma estratégia de vendas pra isso Vou fazer um marketing pra isso Então, uma coisa É congruente com a outra E Isso que gera um reembolso muito baixo E é assim que eu faço Pra conseguir PLR de qualidade E sem contar que o seguinte Quando você vende um PLR com mais qualidade Na real Não é que você tem mais escala Nas tuas vendas Mas é que você tem mais lucro Porque mais qualidade Resulta em menos reembolso Então, imagine que tu venda um milhão de reais por mês Tu tenha 5% de reembolso 50 mil a menos por mês Vai pro teu bolso 50 mil reais Porra, é uma viagem pra Maldivas Nossa, com certeza Pô, aproveitando esse gancho aí Que você falou de venda